E hoje à tarde tem Náutico Internacional no Lacerdão, lá em Caruaru. Outros gigantes do futebol brasileiro já jogaram por lá. É hora do Baú do Esporte! Estádio Lacerdão, palco dos grandes momentos do futebol em Caruaru. O central é o dono da casa, mas muitas visitas ilustres já passaram por aqui. Vitória da Bahia, Coritiba, Atlético Paranaense e mais recentemente as duas participações do central na Copa do Brasil. 2008, grande expectativa com a presença do Palmeiras na cidade. 40 anos que eu estou pelo central e 37 anos que eu estou pelo Palmeiras, mas meu coração hoje é mais centralino. O craque do verdão era o chileno Valdívia e só o salário dele era mais alto que toda a folha do elenco do central. A superioridade acabou vindo no resultado. Palmeiras 5x1, central eliminado na segunda fase. No ano seguinte, outro grande clube brasileiro pintou em Caruaru. O Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil. Jogadores famosos e uma história com muitos títulos. Central e Vasco também pela segunda fase da competição. Vitória vascaína por 3x0, patativa eliminada. Nesses últimos oito anos, nenhum outro clube de tanta relevância nacional jogou no Lacerdão. E o central não conseguiu repetir a grande façanha de sua história. 1986, último ano do central na elite do futebol brasileiro. Muito clube grande foi jogar no Agreste. Entre eles, simplesmente o de maior torcida no país. Você esperava que o Flamengo chegasse um dia a disputar dois pontos com o central aqui em Caruaru? Não, realmente é um negócio inédito, né? Mas a gente sempre tem aquela esperança. O central está crescendo cada vez mais no futebol pernambucano. E a tendência é essa mesmo. Flamengo, mesmo no interior, tu existe. Tu existir no Corinthians também existe. Ou então, por tu existir, eu também existo. Flamengo! Dia 22 de outubro, foi o recorde de público do estádio, que ainda se chamava Pedro Vitor de Albuquerque. Mais de 24 mil pessoas para a central e Flamengo. E a patativa abriu o placar ainda no primeiro tempo. Jorge Vinícius ajeitou de cabeça para Ronaldo balançar a rede. O Flamengo chegou a botar uma bola na trave com a Hilton. Mas no segundo tempo, o central aumentou a vantagem. Serginho cruzou na medida para Ronaldo cabecear. Segundo gol dele. Nos acréscimos, o Flamengo marcou o gol de honra com o Vinícius. Mas não melou a festa alvinegra em Caruaru. Central 2, Flamengo 1. E olha só quem estava no time rubro-negro. O central realmente jogou bem, mas a gente também não esteve bem, né? Tivemos um belíssimo gol do Vinícius, um outro perdido. Mas acho que foi justa a vitória do central. Quem também estava nesse jogo era o repórter Francisco José. Essa foi uma das vitórias mais importantes do central. Venceu o Flamengo em Caruaru pelo campeonato nacional. Foi uma façanha. Hoje, Caruaru recebe outro gigante. O Internacional. A torcida do Agreste certamente estava esperando por um momento como esse.